13 de outubro de 2017 A ancestralidade africana na cidade do Rio de Janeiro está em festa porque tivemos a honra de receber a visita do rei Achante de Gama O rei Achante de Gama O rei Achante de Gama O encontro dessa hierarquia, dessa autoridade para nós, militantes do movimento negro, significa retomar a história O nosso país não conhece a entrada, o impacto que foi da chegada dos escravos quando aqui se dá do Rio de Janeiro, capital do império E fica em mim a tristeza dessa invisibilidade que historicamente nós não conseguimos sair da página 3 Na história do Brasil ela é formada e constituída de gente importante querendo o reconhecimento desse nosso povo, dessa nossa contribuição e a gente não vai além disso Nesse momento estamos ouvindo o latir do cachorro, símbolo do Obaloaê Traduzindo, ele está dizendo quero reconhecimento E eu quero sair da página 3, eu quero chegar à página 1000, 2015, à página 2017 dando valor a todos que vivos fizeram o reconhecimento E o VLT passa agora para nos dizer o bonde existiu e voltou Então a história do negro existiu, existe, tem que ser reconhecida